Olá pessoal, meu nome é Denise e eu sou autora do Twitter da Bersi. Pra fazer sucesso na internet você tem que ser original. Pode até não ser um conteúdo original, mas a forma como você mostra o seu jeito, a sua personalidade, conta muito. Então quando você for fazer um Twitter, além do meio de buscar informações, invista em você, invista no seu público e tenha muito respeito por ele, que com certeza eles vão saber te retribuir. Essa é a minha dica.